Olá pessoal, Sobre Rodas Online está de volta, dessa vez a bordo do SUV mais vendido no país. Na linha 2022, o Jeep Renegade ganhou pequenas mudanças no visual, mais tecnologia e nova motorização. É isso mesmo. A Jeep ouviu as críticas dos consumidores e trocou o motor 1.8 flex, que era alvo de muitas reclamações por esse aqui, 1.3 turbo flex. Quer saber se essa mudança valeu a pena? Vamos lá conferir? A convite da Jeep, Sobre Rodas teve a oportunidade de avaliar a versão longitude do Renegade e constatou na prática que o que já era bom ficou ainda melhor. Com o novo motor, ele rende até 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. Na comparação com o antigo 1.8 aspirado, potência e torque subiram 46 cv e 8,3 kgfm. Com isso, o Renegade 2022 ostenta agora o título de SUV compacto mais potente do país. Na prática, o Renegade ficou mais ágil tanto na cidade quanto na estrada, após arrancadas e retomadas de velocidade, o que garante segurança principalmente nas ultrapassagens. No caso do câmbio, as trocas são suaves e ocorrem quase sempre no momento correto. Se necessário, o motorista pode fazer as mudanças manualmente, por meio de aletas atrás do volante ou utilizando a própria alavanca. Com o novo motor, o Renegade também ficou mais econômico. Contudo, ele ainda fica longe de ser referência em sua categoria. Segundo o Inmetro, na cidade ele faz 6,3 km por litro com álcool e média de 9,1 km por litro com gasolina. Além de oferecer nova motorização, a Jeep anunciou leves retoques no design e mais tecnologia no interior do Renegade. Por fora, o carro ganhou novo design de lanternas, faróis e grade, além de para-choques dianteiro e traseiro. Por dentro, estreia novos recursos, como quadros de instrumentos configurável com tela Full HD de 7 polegadas e a multimídia de 8,4 polegadas com conexão sem fio com Android Auto e CarPlay. O SUV compacto da Jeep traz também recursos avançados de segurança semi-autônoma, como sistema de frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e faróis Full LEDs adaptativos. Tem ainda 7 airbags de série, freio de estacionamento eletrônico e sistema start-stop, que desliga o motor para poupar combustível no trânsito. Conta também com ar-condicionado automático digital de duas zonas, rodas de liga leve de 18 polegadas e bancos em couro em preto. Um outro recurso bem bacana oferecido pela Jeep é esse porta-trepos aqui, localizado embaixo do banco do Caron. Ele serve para guardar bolsas e outros pretences, porque deixa a papeagem mais serida. Por mais que tenha uma lista de itens de série recheada, o Renegade Longitude 2022 dá uma pequena mancada por não ter itens triviais, como partida por botão e farol com acedimento automático. O porta-malas, por sua vez, menor do que o de boa parte da concorrência, tem capacidade para 385 litros. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Renegade, é só passar na loja mais próxima e fazer um test-drive. A versão Longitude está à venda nas concessionárias por R$ 147.990. Quem quiser informações mais detalhadas sobre o Jeep Renegade, vai encontrar uma matéria completa no blog Sobre Rodas, aqui no Tribuna Online. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo encontro. A versão Longitude está à venda nas concessionárias por R$ 147.990.